Você crê na glória futura? Sou o pastor Mauro Jorge, quero ajudá-lo na fé. Romanos 8, 18 é um verso bíblico que nos convida a refletir sobre a questão do sofrimento e da glória futura. O apóstolo Paulo, autor desta epístola, escreveu essas palavras como uma mensagem de encorajamento aos cristãos em Roma, que enfrentaram perseguições e dificuldades por causa de sua fé. Neste verso, o apóstolo Paulo diz, Essa afirmação nos chama a atenção para o contraste entre as dificuldades presentes e a esperança da glória futura. Paulo reconhece que a vida neste mundo é marcada por aflições. Todos nós enfrentamos desafios, dores, tristezas e sofrimentos em diferentes momentos da nossa jornada. No entanto, Paulo nos lembra que essas aflições são temporárias e passageiras, é claro, quando comparadas com a glória que há de vir. Essa perspectiva nos convida a olhar além das circunstâncias presentes e a ter esperança em Deus. A glória mencionada aqui se revela a plenitude da vida eterna, a redenção completa do mundo e a comunhão íntima com Deus. É uma promessa de que, apesar das lutas e tribulações que enfrentamos aqui neste mundo, há um futuro de gloriosa esperança reservado para aqueles que são viés a Deus. Essa reflexão nos desafia a não nos determos apenas nas dificuldades que enfrentamos hoje, mas olhar adiante para a recompensa eterna que está reservada para aqueles que perseveram na fé. Isso não significa que devemos ignorar ou minimizar o sofrimento presente, mas que devemos ter em mente a promessa de que Deus está trabalhando em nós e através de nós, e que um dia seremos transformados em toda a nossa plenitude. Além disso, esse versículo também nos lembra da importância de manter uma perspectiva eterna em todas as áreas das nossas vidas. Nossos sofrimentos e desafios atuais podem ser difíceis, mas quando os colocamos em comparação com a glória futura, eles perdem a sua intensidade e significado em relação ao que nos aguardam. Em resumo, esse texto nos convida a ter esperança, mesmo diante das adversidades, confiando na promessa de que a glória futura é incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento presente. Essa perspectiva nos encoraja a perseverar, confiando em Deus e vivendo com a certeza de que, no final, a recompensa será além de qualquer medida. A todos vocês, meus amigos, que creem de todo o coração, um grande abraço. Obrigado por curtir e compartilhar. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.